O Sudão tem em torno de 3,7 milhões de pessoas em risco grave de fome contabilizadas apenas nesses quatro meses de início de ano. E não é apenas a fome que preocupa os líderes da Organização das Nações Unidas. A expansão de doenças é um fator que também chama a atenção. O Sudão vive uma situação de crise e está devastado por conta dos conflitos regionais. Cerca de 800 mil pessoas deixaram suas casas desde dezembro de 2013, quando começaram os combates entre forças do governo e oposição. Mesmo quem conseguiu cruzar a fronteira para um país vizinho precisa de alimentos e outros auxílios. O enviado especial da ONU declarou que o mundo está diante de um dos maiores desafios humanitários. Em maio, o Sudão entra em seu período de plantio. A agricultura é responsável pelo emprego de 80% dos trabalhadores do país e contribuiu com 39% do produto interno bruto. Para o representante da ONU, se o país perder esta época, pode haver um declínio catastrófico na segurança alimentar. Caso aconteça o pior, os reflexos seriam sentidos em janeiro de 2015 e seria a mais grave já presenciada na África desde meados dos anos 1980. O Programa Alimentar Mundial depende inteiramente de doações voluntárias e, por isso, nem sempre consegue o valor suficiente para lidar com a crise de fome. Dessa forma, a urgência é um inimigo contra o tempo.